Moça, qual o tamanho dos teus sonhos Diz pra mim quais são teus planos Diz pra mim Ei moça, qual é o teu segredo Por favor, não tenha medo Vem pra mim Você me faz tão feliz Você é tudo o que eu sempre quis Então vou amar você Eu vou, eu vou Menino eu vou te conquistar Eu vou, eu vou E pra sempre vou te amar Eu vou, eu vou Menino eu vou te conquistar Eu vou, eu vou E pra sempre vou te amar Moça, não precisamos perder tempo Pra ser feliz não tem idade Minha felicidade Ei moça, não fuja dos teus sonhos Amar e ser amado é muito bom Como é bom Você me faz tão feliz Você é tudo o que eu sempre quis Então vou amar você Eu vou, eu vou Menino eu vou te conquistar Eu vou, eu vou E pra sempre vou te amar Eu vou, eu vou Menino eu vou te conquistar Eu vou, eu vou E pra sempre vou te amar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Menino eu vou te conquistar Eu vou, eu vou E pra sempre vou te amar Eu vou, eu vou Menino eu vou te conquistar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou E pra sempre vou te amar E pra sempre vou te amar E pra sempre vou te amar Eu vou, eu vou E pra sempre vou me E pra sempre vou te E pra sempre vou te around Obrigado.